Venceste lugar de glória, venceste lugar de glória, com a glória do Senhor. Venceste lugar de glória, venceste lugar de glória, com a glória do Senhor. Amém. Obrigada a paz que nos faz cantar no seu povo Nós, meu Senhor, vem me louvar Enche este lugar de glória Enche este lugar de glória